Outro também importante para mim, que também é uma figura que me fascina muito nas gerações seguintes, é o próprio Carson. O Carson também. Que você teve contato, inclusive. Exatamente. Esse já não é uma figura que eu conheci, ele só diz histórias nos documentos. Você vai conhecer os caras nos documentos. Eu tive contato direto com o Carson Grace e pude conhecê-lo. Eu tive o privilégio de conhecer o mestre Carson. Mas ele surge num momento difícil para os Grace e para o Jiu-Jitsu. É transição de geração. Acontece isso. Aconteceu depois com o Hickson, como eu falei do Rawls. Nessa transição, às vezes ficam uns buracos ali na transição e tem um cara que tem que carregar a tocha. Você vai passando ali a tocha. E o cara vai carregando o bastão. E o Hélio, já numa idade avançada, saindo daquela derrota para o Valdenas Santana. E fica aquele buraco ali. E o Carson surge como o grande vingador da família, o grande nome daquela geração. Um cara novo. Se ela tinha 16 anos, 17 anos, sei lá. E já começa a carreira dele, carreira longa. E fica muitos anos no auge. Também o Carson. E depois tem um papel fundamental na popularização do Jiu-Jitsu mais tarde. Certo? Então, eu acho que... Então, é difícil. O Carson, como eu te falei, o Jorge, uma figura que me impressiona. O Carson me impressiona muito também pela trajetória. É outro também. Vamos botar o Carson. Imagina o Carson novo nos Estados Unidos. Nos anos 80. O estrago que eu ia ser. Aquela figura do Carson, ele ia por cima, folclórica do jeito que ele era, o carisma que ele tinha, o estrago que ele ia fazer. Então, assim, os americanos iam mandar ele para estudo. empalar o cara, botar aquele museu americano que eles têm gigantesco lá, Smithsonian, em Washington, para estudar o Carson. Carson Grace. Carson Grace no Late Show, lá do Johnny Carson. Imagina. Imagina aquele homem dominando o inglês, falando aquelas coisas que ele falava em português. O cara ia pirar. Surreais, né? Surreais. Surreais. Então, me impressiona, sim. Surreais. 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 Surreais.